Música Sorria para os trailerados. Bom dia. Bom dia. Por que esse bom humor, Diana? Porque eu perdi a chave do trailer e a gente não conseguia sair. Mas estamos no horário, sem problema. Acontece, né gente? Perdeu a chave, mas a Diana ontem deixou tudo preparadinho, calibrou o pneu do trailer, enfim, estava tudo prontinho para a gente sair hoje cedo. E aí na hora de sair perdeu o portão, perdeu a chave do portão, perdeu a chave do trailer. Está tudo no mesmo chaveiro e acabou que a gente... Na verdade não se atrasou porque eu acabei levantando mais cedo porque eu conheço a fera. E a Diana funciona só depois das 9, meia, 10 horas, depois de um bom café, preto. Então eu pus o despertador para 6, que é para a gente poder conseguir sair a 7. Mesmo com a perda da chave, são 7, 15 agora. Então está tudo nos trinques. Vamos embora para o trailer e vocês vêm com a gente. E aí Diana? Onde estamos indo? Vamos explicar para os trailerandos. Que famosa ponte aqui. Estamos indo para E2Trailer. Estamos indo para E2Trailer para fazer um upgrade. O nosso transformador. Para não ter perigo da Dianinha enfiar ele no 220 de novo. Vou explicar. Tem o transformador, quando você toma a energia elétrica externa e coloca no trailer, se ela é 220 ou 110, tem lá uma chave que você precisa virar para ele transformar tudo para 110, no nosso caso. Só que ele já é antigo, é original de quando a gente comprou o trailer. E agora tem os mais modernos que são bivolt. Então você não precisa mais virar a chave nenhuma. É só se espeta lá e ele é automático. Então nós estamos indo lá para fazer isso. E outra coisa é instalar uma tomada para já começar a preparar o trailer para ter energia solar. Eu comprei placa, eu comprei controlador, a gente já colocou o banco de bateria estacionária. Precisa começar as instalações. Então eu comprei o inversor também. E eu não decidi qual é o local que vão instalar o inversor, mas eu já quero que eles deixem colocada uma tomada com fio esticado lá para a tulha para a gente poder ficar com uma tomada do inversor dentro do trailer. Então são essas duas coisas, tomada do inversor e o transformador bivolt. Vamos lá! Tchau! 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 Então, chegamos aqui, vamos fazer então o seguinte, vou mostrar pra vocês as modificações aqui. Vamos fazer a instalação do inversor e um transformador TecnoMaster automático. Qual que é o esquema da tomada, ela explica o pessoal do inversor? Do inversor? Do inversor a gente vai tirar a parte interna dela ali e vai levar a parte da ligação até a caixa de disjuntor. Aí tá pra ligar e desligar. Tudo dentro do trailer. Já deixa a tomadinha pronta. Sim, sim, tudo feitinho. Então, vamos embora. Esse aqui é o inversor. A gente vai fixar ele aqui em cima das baterias, deixando espaço aqui pro controlador de carga pra pôr depois. E daqui vai puxar o fio lá pra dentro. E essas tomadas aqui vão ser... Cadê as tomadas? A gente vai transferir elas lá pra dentro. Pra ele poder ser acionado a bateria, o 110 na bateria. A gente vai tirar a caixa. O liga-desliga vai ficar aqui. E o transformador que tá aqui atrás vai ter que passar pra cá. Porque ele é muito grande e não tem espaço ali. Ele vai ficar aqui. Vou perder um pouco da Tuller, mas... É o preço. O bom de trabalhar é que tem bastante espaço, né? Fala sério. Tá pra ficar bem à vontade, pra ficar nesse carro. Esse é o bicho bem grande, hein? Vamos aproveitar pra mostrar a estrutura da Itultrailer aqui, pra vocês terem uma ideia. É... Um lugar bem grande, bem amplo. Aqui eu tô na parte das oficinas aqui. E elas são divididas por setores. O pessoal recebe os treinos importados, prepara ou reforma as duas pessoas, né? Enfim. Tem um galpão aqui, ó. O pessoal trabalhando a todo vapor aqui. Aqui tem cabine de pintura. Olha. E o outro galpão, ele fica uns mais... Os estoques de velhos deles aí. Aqui o pessoal trabalhando. Vamos lá. Você vê que tem muita gente trabalhando em muito trailer, a gente teve que marcar a hora para vir, marcar um dia, e eles falaram assim, não, não deixa o trailer não, a gente já faz, você já vai embora, para liberar espaço. Graças a Deus, é bom para todo mundo. Tem mais um motorhome, o pessoal trabalhando. Aqui é um 17.00 em reforma também. Aqui mais um depósito, um xarifado de tranqueiras em geral. É isso aí, o cafezinho do povo. Estou trabalhando atrás de coisas, para comprar, para pôr, peça, coisas que não acha dos trailers mais velhos. E ali na frente fica o showroom, estacionamento, mais um pátio. Tem a lojinha deles lá, vou mostrar para vocês a lojinha também, tem uma opção de tranqueirinhas aqui, coisas, acessórios em geral, além do showroom de usados e novos. Então, quem está procurando um trailer usado de procedência, pode ir, ó, tudo à venda. Aí você pergunta, e o preço, Ricardo, e o preço? Dá uma procurada, eles têm bastante coisa no Mercado Livre, no site mesmo deles, e se acaba achando, dá uma ligada, dá um passeio aqui, vem passear. Aqui, ó, showroom, bem grande, um monte de coisa aqui. Mini bagão com slide. Ali, escritório e lojinha. Olha uma coisa legal aqui, a coleção de miniaturas deles aqui, ó, que legal. Esse era o inversor, ó, agora é o que o Rodrigo aprontou aqui. Eu tenho que tirar o liga-desliga, pra estender o fio, pra botar o liga-desliga na caixa de disjuntor. Nem, não venha, né? Não, eu já coloco aqui, ó. Não, eu sou, não. Não, eu sou. Não, eu sou. Não, eu sou. Não, eu sou. Eu sou. Não, eu sou. Não, eu sou. Música Isso é pra fixar ela. Isso. Rapaz, se eu fosse fazer em casa, eu ia sair a gambiarra do cara. Música Música O inversor fixado aqui, onde vocês estão vendo, o fio vai lá pra dentro com a caixa de fusíveis, né, de disjuntores. E lá vai ficar um liga e desliga, pra poder ligar a tomada também lá dentro. Então não precisa abrir a túlia, nem usar as tomadas originais dele. Música Música Então vamos ver a obra. Diga aí, Rodrigo. Bom, a gente eliminou a chave, chave seletora ali, 220, 110. Deixamos o voltímetro, o transformador ficou aí dentro. Tá com os polos virados pra cá, então não tem perigo de bater nada. Certo. Panela reduziu 50% aqui, gente. Vou botar minha caixinha de panela aí. Tira da energia, né, por favor. Tira da energia? Isso. Aí aqui, ó, ficou o inversor. Tá. Ele tirou da energia ali. Pro lado esquerdo, energia externa. Ah. Pro lado direito aqui, ó, inversor. Aí já vai funcionar a televisão e todo o circuito de tomada. Música Muito bem, trailerandos. Acabamos de chegar em casa com tudo instalado, né? Nossa, instalação caprichadíssima. Caprichadíssima. Capricho, um esmero ali, tudo dentro das... Canaletas. Conduite. Ah, conduite. Dentro dos conduites, luzinhas, vocês viram lá, né? Muito legal, pessoal, muito caprichoso. Ficou joinha. É isso aí, se você curtiu, deixa o seu like, deixa aí nos comentários, né? Isso. Qualquer dúvida ou qualquer sugestão ou qualquer crítica ou qualquer coisa. E o que mais? Inscreva-se no nosso canal. Isso. Tem o sininho lá se você quiser receber as notificações, cada vídeo novo, para não perder todas essas novidades sobre trailer, deixa aí. Visite a nossa lojinha, o endereço está aí na descrição. E a gente se vê... Trailerando. Por aí. Tchau. 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 Tchau.